Bom dia! Boa tarde ou boa noite, gente! Agora eu irei falar de os 27 Crouches de Molle e hoje eu irei falar é só um capítulo, que é o capítulo 5. Karina, o porquê não deu o tempo que eu lê tudo hoje. E o modo que eu tô, eu tô muito objetada, porque ontem à noite foi outro tremor que passou aqui em Sete Lagoas. Então, assim, a mente ela não tá bem hoje. É pra eu ler muito. Eu não tô conseguindo entrar pra eu ler, pra eu falar e tudo. E eu acho que é melhor eu fazer somente um capítulo, que eu não ler e não focar naquele capítulo. Entendeu? Então assim, perdão. hoje já foi esse livro. Amanhã vai vir nas trilhas o João Brau e Fabrício. E é isso, tá gente? então vamos lá. No capítulo 5, a Molle, ela outra vez, ela vai para o trabalho e aí a Débora, a mãe do Reed e a dona do esse estabelecimento, ela pede para a Molle arrumar, né? Ela decorar o lado da loja e ela adorou, né? É porque ela é ex-ex-ex-ex em decoração. então assim, ela ela amou, ela adorou, né? Adorar, né? Como dizem os franceses. Então aí ela o foi e aí ele entra na parada. A hora que ele entra na parada, gente, ela começa a conversar com ele, né? A querer querer saber mais sobre ele e aí ela pensa nossa é mais ele ele não pode ser meu a croche 27 o lance que os outros a croche o mal com é conversava aí ela lembra o do a croche o número 9 que eles eram da mesma sala ela é foi com ele ela ela não foi com ele mas é ele estava no cinema na mesma fila e ela nunca falou uma palavra para ele e ele e a última o último o dia que ela viu ele assim que ele falou com ela e e e foi o no cinema e aí ela lembra o do a croche o número 11 que era o irmão e da melhor amiga dela ele a família era é o salvador e aí que ele o fazia o café da manhã é parar duas quando ela dormia na na casa deles e ela assim é por ele a por ele o a cozinhar e aí ela ela pensa mas eu converso com ele e aí gente eu amo o amadurecimento da molly ela era tímida e com os outros ela vivia um amor lá o tônico e lá o tônico e na mente dela o todos os acroxas dela e foram aqui na mente que ela viveu e ela 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 não é precisava falar com eles, que eram várias pessoas e vários crushes, então, a crush é uma paquera, assim, é mesmo uma paquera, e os paqueros é uma pessoa que você vê e não vive algo com ela, e aí ela vai e se pergunta, mas eu não era assim com os outros, mas eu sou assim, então, ele não pode ser meu crush, mas talvez ele não irá ser o crush dela, mas ele irá ser muito mais que um crush, ele pode virar um namorado, e aí, que tá, a hora que é o cara certo, a pessoa se abre, a pessoa não confia, ela tem uma grande confiança nele, ela abre a sua vida e o seu coração, e eu acho que a Amor, ela irá passar por essas mudanças, de identidade, né, eu irei falar, eu só não abro a pouco do capítulo 6, é porque é a autora, a Berline, ela deixa , é e, é e.. Tr takiego, a Mauna, ela não olha sexo, que ela pode a vir a ser bi, né, é porque há uma hora que a A Olivia, ela irá pegar um colar com a Casey e aí a Molly fala, ah, eu irei trocar de roupa e aí a Casey fala, é para a Olivia? Ou se é afim dela? E aí ela fala, não, eu não irei o trocar, mas eu acho assim, eu acho que ela, ela em um capítulo, ela coloca muita atenção no Reed e aí no outro capítulo, ela esquece dele e e joga a atenção para uma menina. Então, assim, a Molly, gente, ela está se cobrindo, ela. Nós não sabemos se ela irá ser hétero ou ela irá ser lésbica ou ela irá ser bi, né? Mas eu acho incrível essa brincadeira que a autora, ela faz com a Molly. É uma coisa que ela fez no livro, o 2 da Lia, fora de sintonia, é que nós não imaginávamos que a a Lia e a Abe iriam ficar juntas. Mas aí ela trabalhou tão bem, né? O lance que não importa a pessoa que você ame, ame-se. Ame-se um homem, ame-se uma mulher, ou seja bi, ou seja lésbica, ou seja hétero, ou seja o que vocês quiserem ser. É esse que é o lema dessa autora e eu acho incrível, eu acho que o mundo precisa de mais pessoas assim. O de levar amor, conhecimento e que as pessoas saibam que nós somos espíritos imperfeitos em busca de evolução. e o espírito ele não tem sexo e as pessoas elas podem amar e por amar independente do sexo que ela irá escolher. Espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. Beijos. Curte o vídeo, se inscreva no canal e comenta para o vídeo gente, o subir. e mais de pessoas é ver esse vídeo. Então curte muito, tá? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.